Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignados agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigarmos, saltamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, pois suspiramos de mente chorando neste olho de lágrimas. E apoie, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem-nos. Depois desse destino, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. A clemente, a piedosa, a doce, sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santo Taman de Deus, para que sejamos livres nas promessas de Cristo. Amém. Te beijos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, gostou de ressaltar o texto comigo? Então, não deixe de compartilhar, curte, se inscreva no canal, compartilhe. Torte-se e-mail para nos ajudar, tá bom? Aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes. Peço que dê atenção e olhe com carinho, tá? Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.